Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Sérgio Moro e Gabriela Hard, ex-juízes da Lava Jato, estão fugindo da justiça. O Conselho Nacional de Justiça tenta, mas não consegue intimar Moro e Gabriela Hard, ex-juízes da Lava Jato. Que tal a justiça fazer o que fizeram com Lula, com intimação coercitiva? Lembrando, para juristas, condução de Lula foi ilegal e espetacularizada. Moro está com o mandato de senador sendo julgado pelo TSE. Processo que pode caçar Moro avança. TRE do Paraná marca depoimento. Lembrando que Moro e Dallanol estão sendo acusados de extorsão pelo advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, que almejava mostrar provas e afirmava Paguei 612 mil dólares para não ser preso. Caso foi enviado pelo juiz Eduardo Apio para a Polícia Federal apurar e o STF julgar, já que ambos, Moro e Dallanol, possuíam um fórum especial. Gabriela Hard, a juíza conhecida como Copi e Cola, teve todas as decisões de quando substituir o Moro, anuladas pelo STF. Lembrando que o pai da juíza Gabriela Hard é suspeito de roubar tecnologia da Petrobras, em 2007. Ele teria transmitido informações sigilosas a banca canadense que comprou subsidiárias da Petrobras sobre Bolsonaro. Cínicamente foi justamente da Lava Jato o filme. Polícia é federal, a lei é para todos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.